Tira a mão do queijo e penses mais nisso Só vai já ver o que te enganar Quem ganhou o anjou em desastres Quem perdeu há de ter nas cartas para dar Só como os fazem figura, todos sucumbem à lada dota Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua porta Enquanto houver escada para andar A gente vai continuar Enquanto houver escada para andar Enquanto houver verus e mar A gente vai continuar Enquanto houver verus e mar Enquanto houver verus e mar Esses que eu menti é o povo a ninguém Somos quatro escravos do que precisamos Enquanto houver escravos do queijo e penses mais nisso Enquanto houver escravos do queijo e penses mais nisso Enquanto houver escravos do queijo e penses mais nisso Enquanto houver escravos do queijo e penses mais nisso O jeito não vai parar, enquanto a perfeição se vai. O jeito não vai parar, enquanto a perfeição se vai. O jeito não vai parar, enquanto a perfeição se vai. O jeito não vai parar, enquanto a perfeição se vai. O jeito não vai parar, enquanto a perfeição se vai. Ok.